Neste mês acontece a campanha Março Azul Marinho, que faz um alerta sobre o câncer coloretal. Esse é um dos três tipos de cânceres que mais atingem os brasileiros. Nós conversamos com um especialista que explica como prevenir, diagnosticar e tratar esse tipo de câncer. Para entender de que forma nós podemos prevenir do câncer coloretal, nós devemos entender quais são os principais fatores de risco do câncer coloretal. Que é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco de câncer coloretal. Sedentarismo, obesidade, dieta pobre em fibras, verduras, legumes, ricas em carne vermelha, alimentos condimentados, enlatados, fast foods. Histórico familiar de câncer coloretal, histórico pessoal de doenças inflamatórias do intestino. Álcool, alto consumo de álcool, tabagismo, são fatores de risco. Então, mudança de hábitos, alimentos ricos em fibras, consumo de verduras, legumes, evitar o excesso de álcool, tabagismo, praticar atividade física. São fatores que devemos adotar na nossa vida, mudar a nossa rotina na tentativa de minimizar os riscos do câncer coloretal. Em relação ao diagnóstico, é muito importante estar atento aos sinais e sintomas. Alteração das fezes, sangramento nas fezes, dor abdominal, perda de peso. Ficar atento com esses sintomas, procurar um médico diante dos sintomas. E aqueles pacientes assintomáticos, o que devemos fazer? Pacientes sem sintomas suspeitos, acima de 45 anos, está indicado a realização da colonoscopia. Nós temos vários tratamentos hoje, desde os estadios mais precoces, que se baseia na cirurgia. E em alguns casos, nós discutimos também o tratamento com quimioterapia. E nos cenários avançados da doença, nós tivemos, nos últimos anos, grandes avanços no tratamento, com a incorporação de novas medicações. Nós tivemos aí a melhoria das técnicas cirúrgicas. Tudo isso possibilitou um incremento na sobrevida dos nossos pacientes. E nós tivemos aí a melhoria das técnicas cirúrgicas.